Começa o ano e os compromissos financeiros... Eles ficam olhando pra mim. Deixa eu falar um material lá, ó. Começa o ano e os compromissos financeiros vão surgindo. Fazer o quê? As quatro letrinhas... Uai! As quatro letrinhas que chegam sempre. Primeira quatro letrinhas que já tá chegando aí. I. P. V. A. Eita, olha. O Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor já está disponível pra pagamento. Ó, que maravilha, bom saber. Obrigado, obrigado. Tá disponível, gente. Pra rodar 2024 tranquilo, o tributo pode ser quitado em cota única com desconto de 3%. Ou parcelado em até três vezes. Balança a reportagem. O IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, já é uma das despesas previstas para todo início de ano para quem tem veículo. E o pagamento já começa a vencer na próxima semana. O vencimento vale tanto para quem for parcelar, quanto para quem optar pela parcela única. Os vencimentos começam a partir do dia 15 de janeiro e vai até o dia 19 de janeiro. Considerando as placas, 1 e 2 você vai pagar no dia 15, 3 e 4 você vai pagar no dia 16, 5 e 6 você vai pagar no dia 17, 7 e 8 você vai pagar no dia 18 e 9 e 0 você vai pagar no dia 19. Cota única vence exatamente no primeiro mês, primeiro mês de janeiro, né? Nesses vencimentos que eu te falei aí. Você tem um desconto de 3% para pagamento em cota única. E no caso, se for, tiver no programa do bom pagador, atender os requisitos do bom pagador, você tem mais 3% de desconto. O gerente de administração fazendária explica que as guias para pagamento devem ser retiradas apenas pelo site oficial da Receita para evitar fraudes. Não acessar a guia de IPVA por links recebidos por SMS, WhatsApp, e-mail. Não usar sites de busca, a pessoa vai lá e digita IPVA 2024 no Google e manda pesquisar. Não faça isso. Vá direto ao site da Secretaria da Fazenda, que é o www.fazenda.mg.gov.br. Esse site é 100% seguro. Se você emitir pagamento por PIX, confira se o destinatário lá é o governo de Minas Gerais e se o emissor é o Banco Itaú. Assim você vai estar com segurança para fazer o pagamento do IPVA. Júlio César possui dois carros e uma moto. A despesa dele com o imposto gira em torno de 4 mil reais. O carreteiro conta que se programa sempre para pagar em cota única. Paguei ontem e ontem de uma vez só, não dividi não. E os outros carros provavelmente eu vou pagar semana que vem, porque eu vou viajar e quando eu chegar eu pago dos outros dois carros. Não gosto de dividir não, porque eu viajo, eu não sei o dia que eu vou chegar, para não pagar atrasado, para evitar de multa. Milton trabalha como mototaxista e explica que também prefere pagar de uma única vez o IPVA dos dois veículos que possui. Para o trabalhador é preciso apertar ainda mais para conseguir arcar com as despesas. Eu pago assim que vence, mais fácil, mais prático. Só que está caro demais, viu menino? Não está fácil não. Trabalhar dobrado, viu? Trabalha muito que você consegue pagar. Trabalhar dobrado mesmo. Em vez de trabalhar 8 horas, eu trabalho 16. Só em Governador Valadares, a Receita Estadual prevê arrecadar quase 129 milhões de reais com o IPVA 2024. O valor é 6% maior do que o recolhido em 2023, visto que naquele ano a frota municipal era de 131.604 veículos. Já nessa primeira quinzena de 2024, o número de veículos em circulação na cidade saltou para quase 136 mil, segundo a Receita Estadual. O que justifica o aumento de arrecadação com o imposto que muita gente ainda nem sabe para onde é destinado. Nem ideia nenhuma. A cidade com certeza não é cheia de buraco. Nada. Eles não fazem nada com o IPVA. Eu acho que o IPVA é a benfeitoria da estrada, da rua, da cidade. Agora eu não sei, porque cada um fala uma coisa. Para quem acredita que seja para melhoria das estradas, o gerente da administração fazendária explica que não. 40% que vai para a caixa única do governo de Minas, 40% destinado ao município onde o veículo está emplacado e 20% para o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Esses 40% que é destinado ao governo de Minas, ele compõe o orçamento para a destinação das políticas públicas definidas pelo governo. Saúde, educação, segurança. Todos os investimentos que o governo faz, o IPVA compõe o orçamento. Vamos saudar o IPVA com aplausos? Já está disponível para pagar lá, viu, Nike? Aplauda mais forte, então. Nosso Deus. Misericórdia. Esse começo de ano não é brinquedo, não, né? Só Deus vai ter misericórdia.